Música A minha ideia hoje é falar um pouco sobre o PHP Code Sniffer, WordPress Coding Standards, e explicar um pouco o que é. Vai ser uma palestra rápida de 20 minutos, então a gente não vai ter muito tempo de entrar em detalhes. Mas a minha ideia é um pouco instigar por que eu acho interessante usar essas ferramentas no processo de desenvolvimento de software no contexto do ecossistema do WordPress. O Diego já falou um pouco quem eu sou, acho que não preciso repetir, mas talvez o que seja relevante aí, Tom Automattic, que é a empresa do Match, um dos criadores do WordPress, já faz um tempo, e desde o final do ano passado, eu comecei a contribuir exclusivamente com parte do meu trabalho na Automattic, justamente o PHP Code Sniffer e o WordPress Code Standards, e por isso que eu estou aqui para compartilhar um pouco disso com vocês e o que eu acho que é relevante e interessante desses projetos. Vamos lá. Para quem não sabe, o PHP Code Sniffer é um projeto antigo, um projeto de 2006, já tem uma história longa, e é basicamente um projeto para detectar e, em alguns casos, corrigir automaticamente violações no código, violações de um padrão de código determinado. Então, você define um padrão de código e aí o PHP Code Sniffer, ele vai detectar isso para você de forma automatizada. E aí, o WordPress Coding Standards repete um pouco uma coisa que acho que acontece na comunidade do WordPress, que é usar o mesmo nome para duas coisas diferentes, que são coisas distintas. Então, assim como a gente tem o WordPress.org, que é o projeto de software livre, e tem o WordPress.com, que é um serviço de hospedagem de sites em WordPress de uma empresa específica que é a Automattic, o WordPress Coding Standards significa duas coisas distintas que têm uma relação, mas não são a mesma coisa. E é um pouco confuso. Por um lado, o WordPress Coding Standards é o padrão de código que é utilizado pelo WordPress Core, é um documento que define esse padrão, e aí isso inclui PHP, JavaScript, CSS, HTML, talvez também, acessibilidade, um documento. O mesmo nome é usado para uma extensão do PHP Code Sniffer que aplica parte dessas regras do WordPress Core para PHP no PHP Code Sniffer. É, isso. E é um pouco mais confuso ainda, porque, por um lado, não são todas as regras do documento do WordPress Core que são possíveis de serem detectadas automaticamente, não é tudo que essa extensão do PHP Code Sniffer cobre, e tem regras que estão nessa extensão do PHP Code Sniffer que não fazem parte do WordPress Core, mas são regras que são úteis para serem utilizadas no ecossistema do WordPress em geral, por mais que o WordPress Core não utiliza elas. Minha ideia hoje é falar desse conjunto de SNFs, esse conjunto de regras, que é o WordPress Code Standard, a extensão do PHP Code Sniffer, então, estamos pensando em código PHP. Uma coisa que acho que é interessante falar desse conjunto de regras é que vai muito além de só estilo de código. Então, a gente não está falando de abrir o parênteses, tem que ter um espaço antes de qualquer coisa, antes de fechar o parênteses, tem que ter um espaço. É isso também, mas não é só isso. É também algumas detecções de erros comuns que podem causar falhas de segurança, coisas do tipo você não escapar uma variável antes de jogar ela para o browser, questões de compatibilidade, que muitas vezes é difícil de lembrar tudo de cabeça. Então, você tem um plugin WordPress que funciona com PHP 7.0 até 8.3. E o WordPress, sei lá, 6.0 até 6.6, a última versão, 6.5, não lembro agora, você está criando o seu código e, de repente, você usa uma função do PHP que foi introduzida na versão 7.4. Essa checagem automática vai te avisar, opa, você está usando uma função que não existe em versões do PHP que você suporta. Então, tem também essas questões de compatibilidade, questões de internacionalização, coisas do tipo, está usando uma função de internacionalização? Tem que lembrar de colocar o domínio para ser traduzido no seu plugin. Boas práticas, questões de legibilidade de código e por aí vai. E aí, o que eu pensei da gente fazer hoje, meio uma brincadeira para ilustrar um pouco porque eu acho relevante usar essas ferramentas. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Me parece que a gente, enquanto desenvolvedor, desenvolvedora, grande parte do tempo, a gente está revisando o código. Seja código nosso, código que a gente escreveu, a gente está verificando para ver se está tudo certo, faz o que a gente espera que ele faça, assim como o código de outra pessoa, alguém criou um pull request, se está revisando para aprovar ou não. Tem muitos erros que são erros que são fáceis de fazer e difíceis de perceber de forma manual, quando você está lendo o código. E eu acho que é justamente nesse tipo de erro que uma ferramenta como o WordPress Coding Standards pode ajudar muito. Tudo que a gente conseguir automatizar, detecção desses padrões de erros são fáceis de fazer e difíceis de perceber, acho que a gente tem um ganho. E aí, aqui, vamos ver como é que isso vai funcionar. Eu trouxe alguns pedaços de código para a gente revisar junto e a gente ver o que dá para melhorar nesse código. Basicamente, é isso a minha ideia. Alguém tem alguma sugestão, alguma coisa? Ah, e faltou falar, aqui estão pensando num contexto de um plugin de WordPress. Sim, muito bem. Então, isso não está funcionando? Bem, mas sim. Acho que tem que apontar para o computador. Tem que apontar para o computador? Não, mas... É, eu queria o laser. Ah, eu estava... Ele é contrário. Sim, obrigado. Boa. Escapar a variável URL, porque isso aqui a gente está gerando um HTML que vai para o browser. Se a gente não escapa esse valor, a gente não sabe de onde está vindo. Pode ser que esteja vindo de uma fonte segura, pode ser que não esteja vindo de uma fonte segura. Então, a gente quer escapar justamente para não permitir que dependendo do valor de URL, consiga sair do atributo do HTML e aí alguém conseguir enxergar um JavaScript ou o que for. Muito bem. Isso é uma das coisas. Mais alguma coisa? Desculpa? Retornar a string? Em que... Você está falando a função retornar uma string? Nesse caso, não sei se eu entendi o que você está falando, mas a função, ela está imprimindo para a tela. É uma função que não vai retornar nada. Mas poderia ser um outro caso de uma função. Mas acho que nesse caso está tranquilo. Na bem, eu vou usar o shortman, o pegamento. Aonde? No... No HRF aqui. Aham. No shortman, mas ali está usando o normal. Sim. E qual que é o problema de usar isso daqui? É... Ficou desesperado. Ficou desesperado. Ficou desesperado. Esse aqui do PHP, o PHP curto, por padrão, desde se não me engano, a versão 5.6, alguma coisa, está desabilitado. Tem uma configuração que você pode habilitar isso, mas por padrão está desabilitado. Então, não tem como você contar que seu código vai rodar em vários servidores, isso daqui vai funcionar ou não. Então, justamente, a gente quer usar a versão longa, que é com o PHP, que a gente tem uma garantia de que vai funcionar. Se no servidor que for rodar esse código não estiver habilitado, vai basicamente imprimir tudo isso daqui. Não vai ser interpretado pelo PHP. Então, essa string literal aqui vai ser impressa em vez do valor da variável. Tem mais uma coisa. Pode dar... A curta pode dar com aquele... Com o eco. Sim. Sim, sim, sim. Teve um período aí, sim, com alguma coisa, que as duas... A configuração que controlava essa também controlava a da eco. Mas isso desde as 5, sei lá, 6, já não é mais o caso. Então, hoje em dia, pode. O padrão de código, o documento do WordPress, recomenda que não use. Mas uma das coisas que a gente está discutindo justamente nesse momento, e deve sair um post no Make em breve, é para permitir. Porque hoje em dia não tem mais porquê não permitir, já que o WordPress não suporta mais as 5.6. Enquanto suportava, ou 5.6 ou 4, não lembro agora exatamente, fazia sentido. Agora não faz mais sentido. Alguém tem mais algum palpite? O tipo do parâmetro. O tipo do parâmetro. Isso poderia ser uma boa coisa. Eu concordo que, como boa prática, valeria a pena colocar o tipo do parâmetro. No caso, com o PHP CS, não é algo que ele detecta automaticamente e eu acho que acaba sendo uma decisão do código. E depende da versão de PHP que você suporta, para ver se dá para passar tipo de parâmetro, depende do tipo do parâmetro. Acho que faz sentido o que você está falando. Não é isso que eu estou pensando. A última coisa, que também é... Opa! Aqui. Eu vou avançar que tem mais um exemplo de código. O nome da função, a gente define uma função no escopo global. A gente está pensando num plugin do WordPress. Uma recomendação, que é uma recomendação importante de seguir, é colocar um prefixo no nome dessa função, porque se não, se a gente define uma função com esse nome, add5icon, que é um nome relativamente genérico, tem uma grande chance de um outro plugin ou um tema definir esse mesmo nome e aí você vai ter um erro fatal. E aí, enfim, não é muito legal. Mas esse seria o terceiro exemplo. E aí, pensando todos esses exemplos de coisas que dá para automaticamente ser detectado com o WordPress Code Standards. Alguém tem mais algum comentário desse código? Ou podemos passar para o próximo? Um comentário. Oi? Um comentário, a documentação. Sim, 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 sim. Isso eu pensei quando eu estava criando, acabei não colocando, mas faz todo sentido. Sim, sim. Beleza. Mais um exemplo, esse um pouquinho maior, com um pouco mais de coisa. Palpites, sugestões, questões? Pelo menos nesse já tem o prefixo no nome da função. Eu botaria no if, eu botaria a exclamação e o user found, ver falso é igual a user found. Pode ser. Sim, sim, sim. Por quê? Mas não, acho que as duas opções... Eu não gosto de coisa verbosa, não gosto de... Sim, sim. Se acha mais legível, se acha mais legível, exclamação, user found. Ok. Sim. No caso do Jack não está usando a exclamação, não podia ser estrito. Sim. A comparação é estrita. Qual que é o problema aqui de não ser a comparação estrita? Exatamente, exatamente. Só para explicar para todo mundo, array search, e aqui, eu queria ter encontrado um exemplo melhor, porque, por favor, não usem array search para procurar se um usuário existe. Tem formas melhores de fazer isso. Mas eu queria bastante colocar array search, porque array search pode retornar false, se ele não encontrar no array o que você está buscando, ou ele vai retornar o índice do array do usuário que você estava procurando. O índice pode ser zero. Então, user found pode ser zero. Como a gente não está usando uma comparação estrita aqui, se por um acaso o usuário que a gente está procurando estiver na primeira posição do array, isso daqui vai retornar true, quando na verdade você encontrou um usuário. Então, você vai retornar que você não encontrou um usuário, enquanto na verdade existe um usuário. Daí a importância de usar aqui a comparação estrita e não a comparação solta, ou sei lá como traduzir isso, na melhor forma. Mais alguma coisa? Desculpa? Desculpa? Sim, acho esse um bom ponto. Também é algo que a gente não consegue detectar automaticamente, mas para mim faz sentido, talvez, usar variáveis com nomes mais distintos para ficar mais claro e não ter uma confusão, para ficar mais fácil de ler o código. Acho que esse é um bom ponto, sim. O PHP vai pegar isso aqui e vai retornar o valor da variável, então a string que vai ser passada para a função aqui vai ser a string com o nome do usuário, não com o user. Não sei se era isso que você estava falando. Mas tem uma questão aqui que eu já posso... Aspa simples, se eu colocar aspa simples aqui, você fala em vez de aspas duplas? Se eu colocar aspa simples aqui, aí... É, mas na verdade isso também não é interpolação. E justamente o que está faltando aqui... O que está faltando aqui é justamente a interpolação. A crase vai executar o código, ainda é uma outra coisa. Sim, não, mas você está certa no que você falou certo. O que está faltando aqui, uma das coisas que está faltando aqui nessa chamada de função aqui é justamente interpolação e na de baixo também, exatamente. O que é? Aqui a gente tem, a gente está chamando uma função que escapa essa string aqui, então a questão de a gente estar enviando para o browser alguma coisa, estamos protegendo contra a XSS ou o que for. No caso aqui, a gente está usando essa função aqui, que ela também é para tradução, então não é só escapar, é tradução. Está faltando o domínio, perfeito. Então para o WordPress conseguir encontrar que a nossa tradução é do nosso plugin e além de estar faltando domínio, se a gente passa a variável aqui dentro da string, é impossível traduzir essa string, porque o que vai chegar para a função de tradução é user, aí o nome do usuário, not found, e aí não funciona. É interpolar, né? Que aí é basicamente botar aqui, como é, %s, chamar sprintf, ou printf, dependendo do que você quer, e aí a variável você passa como um parâmetro para o sprintf e aí a string, a tradução funciona. Então, sim, esse é outro dos problemas. O que está te incomodando nesse global? Tem coisa nesse global, sim. O que faz? O que esse global faz? Oi? Sim, e tem um problema grande de fazer isso, na verdade, mas também é outra das coisas que saber de cabeça é muito difícil, mas que automaticamente a gente consegue perceber. User data é uma global que o WordPress Core usa. Então, com isso daqui que a gente está fazendo, a gente está sobrescrevendo o valor de uma global do WordPress, a gente está potencialmente quebrando o WordPress. Se eu botasse, sei lá, global post, ou global user ID, globais que a gente está mais acostumado a ver, talvez fosse mais fácil de perceber. Mas, enfim, é isso. Você sacou, o instinto estava certo de onde está o problema. Eu vou avançar aqui, só para a gente, porque talvez tenha tempo de perguntas, talvez não, vamos ver. Falamos da questão da comparação não estrita, falamos da variável, falamos do domínio, falamos do problema de sobrescrever uma variável global. Isso daqui é um outro problema que é bem difícil de alguém saber de cabeça. Essa função está depreciada, então não é mais para ser utilizada. E depois, eu só descobri isso aos 45 segundos do tempo, não só ela está depreciada, como ela faz parte do WordPress multisite. Então, se você está rodando um single site, não um multisite, você tem um fatal error rodando essa função. Isso daqui eu não esperava. E o WPCS não pega isso automaticamente. Eu descobri por um acaso rodando o código. Mas o fato de ela ser depreciada, pega. O que mais? Aqui, outro probleminha. Aqui a gente está querendo traduzir também, não é tanto que a gente está passando o domínio. Só que a gente usou a função errada, a gente usou a função que só escapa, a gente não usou a função que traduz. Aqui tem a questão que ela já falou, de a gente estar usando uma variável, que é o mesmo problema disso daqui, mas aqui tem um outro problema, que também não dá para pegar de forma automática com o PHPCS, que é, a gente não tem a menor ideia se getUserDetails sempre retorna um objeto que contém essa propriedade de displayName. Pode ser sim, pode ser que não. E no caso, ele pode retornar falso, se não me engano. Então, a gente precisaria verificar o valor de userData antes de utilizar e não usar userData por causa da global. Ferramentas do tipo PHP, STAM, que têm um outro tipo de funcionamento, conseguem detectar esse tipo de coisa. E aí são coisas complementares. Mas nesse exemplo de código, era mais ou menos isso. O tempo está quase acabando. Links, a minha ideia era não mostrar... Nesses links tem como instalar, como utilizar esse software. Estou por aqui para conversar, se alguém tiver alguma dúvida. É isso, vou parar de falar, porque se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, dá tempo de responder rapidinho. A gente tem mais tipo um minuto e meio. Obrigado. Quando você tem um padrão de código, é mais fácil de você encontrar aquilo que está fugindo desse padrão. Para mim, é equivalente a você ter... Chegar num lugar desorganizado, é muito mais difícil de você encontrar alguma coisa que você está buscando. Se o lugar está organizado, é fácil de você encontrar, é fácil de você colocar uma coisa a mais. Então, acho que a questão da padronização de código passa por aí. Passa por você ter um código que é mais fácil de manter, mais fácil de crescer, mais fácil de evitar problemas, é mais difícil de ter vulnerabilidades e por aí vai. E um código padronizado também é mais fácil ser verificado de forma automatizada. Então, você também tem um ganho a isso. Não precisa ficar fazendo tudo manualmente você. Você consegue usar ferramentas para te auxiliar nesse processo. Uma das coisas que eu tenho refletido bastante é sobre a questão do financiamento do desenvolvimento de software livre. Acho que essa é uma questão que a gente ainda precisa discutir mais. Então, a gente tem software livre, que é esse movimento fenomenal, que permite muita coisa legal acontecer, como por exemplo, o WordPress, que roda 35%, hoje em dia é mais do que 35%, a internet dos sites usam o WordPress. Isso é incrível. Muitos desses softwares são financiados por empresas, então eles estão em uma situação sustentável e saudável, mas a gente tem muitos softwares livres que são importantes, fundamentais, que são mantidos por uma pessoa que está no meio de Rondônia, morando num cantinho ali, trabalhando sobrecarregado, sem financiamento, e a gente precisa repensar um pouco essa situação. E aí, para mim, isso não passa por os indivíduos, os desenvolvedores, ou a comunidade de WordPress que está aqui, contribuir dinheiro do seu próprio bolso. Passa por a gente conversar com essas empresas, então uma desenvolvedora, ou um desenvolvedor que trabalha em uma empresa específica, que depende de alguns softwares livres, ela precisa iniciar uma conversa na sua empresa para falar ó, essa empresa aqui, o modelo de negócio depende desse software. Esse software, pode ser que ele pare de ser mantido porque o cara não vai conseguir mais manter. A empresa precisa, de alguma forma, contribuir financeiramente também com a sustentabilidade desse software que ela está usando, muitas vezes hoje em dia, de forma gratuita. Já há uns 5 ou 6 anos no Brasil sem um evento presencial da comunidade do WordPress, então eu sou muito feliz que a gente voltou a ter isso. Muito legal ter no Rio de Janeiro, que já teve outras edições do WordCamp. E tem uma questão do encontro presencial que é insubstituível, das conexões que você faz nas conversas de corredor que é insubstituível. E aí fortalecer a comunidade brasileira, o WordCamp é fundamental para isso. E acho que a gente tem uma importância também de trazer mais a discussão do Brasil como um criador de software livre também. Acho que a gente tem uma tendência um pouco ao síndrome de vira-lata, de só consumir as coisas que estão vindo de fora. Então, a perspectiva de usuários do WordPress, e acho que o tipo de troca que acontece aqui contribui para a gente pensar a gente também como produtor de software, a gente participar dessa negociação para também criar um WordPress com uma cara brasileira, com uma cara que faça sentido, que resolva os problemas locais. e aí e aí e aí e aí e aí